Então, o que é escarol? O que é escarol, né? É. Hã? Aonde? É aqui mesmo, na entrada. É a entrada do meu prédio. O que é aqui? É aqui, é... É mesmo aqui, na direita. É aqui mesmo? É? Aqui? É, é. Eu vivo muito longe, eu disse que é muito longe. Eu pensei que tomar um bocadinho mais... Não, 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 eu vou aqui. Ok, eu tenho a carona, né? Eu já tenho a carona, né? O gasolina. É o gasolina, né? É o gasolina, né?